Você é o meu profeta, eu não tenho mais nenhuma necessidade de correr atrás de uma profecia, eu não tenho mais nenhuma necessidade de correr atrás de uma palavra, buscar com alguém alguma palavra de conforto, porque você é o meu profeta, você é o que traz as boas notícias, você é o que trouxe essas boas notícias de salvação, esse profeta veio trazer para nós que seguimos a ele, esse profeta veio trazer para nós a garantia de que nós estamos no caminho certo, esse profeta só traz boas notícias para nós, que um dia ouvimos a sua voz dizendo, segue-me, nós temos um profeta e nós não precisamos mais estar profetizando para ninguém, nós não precisamos mais sair correndo, desesperado, procurando uma palavra, procurando uma resposta, procurando que alguém seja ousado por Deus para falar comigo, porque eu tenho direto, eu tenho esse profeta, esse ungido, que é um profeta, que me traz as boas notícias de que agora os meus pecados foram perdoados, que nele eu não tenho perdição, esse profeta também, ele traz juízo, ele traz juízo para aqueles que não aceita como único e suficiente salvador, tu és o Cristo, para o mundo, esse profeta está dizendo, vocês vão ser destruídos, arrependa-se, esse profeta está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque senão vocês serão condenados, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você é um pecador, reconheça que você está caminhando para a perdição, esse profeta está dizendo que o fim do nosso caminho é a morte, que o fim do nosso caminho é o inferno, mas para você que aceitou Jesus como único e suficiente salvador, então esse mestre, esse profeta, tu és o Cristo, esse ungido, ele está dizendo, Márcio, você não está mais perdido, Márcio, eu sou a sua salvação, Márcio, eu sou a porta, quando você entra, você é salvo, eu sou o caminho, tu és o Cristo, ele é o meu profeta, então eu não preciso mais, estar esperando qualquer palavras, qualquer consolo, porque esse profeta, ele faz esse papel de me consolar, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu vejo os seus exemplos,